Não é difícil encontrar vítimas de assaltos. Presenciou alguma situação de assalto dentro de um coletivo? O senhor já passou por isso? Já, duas vezes. Em algum desses casos a empresa ressarcia o senhor? Não, nenhuma, até porque eu registrei o BO, mas eu não fui lá. Mas eu sei que a empresa teria por obrigação, porque como eu pago a passagem, ela tem por obrigação e o Estado também, porque tem que ser parte de segurança. Mas não são todos os usuários que têm esse conhecimento. Tu sabes que se tu fores assaltado dentro do ônibus, tu pode ser ressarcido pela empresa? Não, sabia não. É um direito seu? Ah, é. Você sabia que a empresa tem que te ressarcir se tu fores assaltada? Não, estou sabendo agora. Bom saber, né? Ótimo. De acordo com o Código Civil, compete ao transportador conduzir o passageiro em segurança até o local de destino. Por ser uma relação de consumo, se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, que diz que a responsabilidade independe de culpa do fornecedor pelos danos causados aos consumidores. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa orienta os usuários do transporte coletivo. Ele precisa registrar um BO, um boletim de ocorrência na delegacia. Diante desse boletim de ocorrência, procurar o órgão de defesa do consumidor. Nós estamos lá na Comissão de Defesa do Consumidor, no quarto andar da Assembleia Legislativa. Pode chegar até a Comissão, vamos receber eles, vamos abrir um prontuário para poder, então, fazer com que esse consumidor, que foi lesado dentro de um transporte público, ele seja indenizado. De acordo com o Sinetran, de janeiro a junho de 2019, foram registrados 912 assaltos em ônibus do transporte coletivo. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve redução de 37,66%, quando foram contabilizadas quase 1.500 ocorrências. O Sinetran informou por meio de nota que atua juntamente com a Secretaria de Segurança Pública para coibir os assaltos. O sindicato também disse que os colaboradores são orientados a registrar o BO e que as empresas fornecem as imagens das câmeras de segurança à polícia para a identificação dos criminosos.